Qual é a chance de dar merda? Não, vai dar muita merda. Aí, paramos pra abastecer o Jetta. Olha o preço da gasolina. R$ 6,29, papai. Chora. Rapaziada, comenta aí, quanto que tá a gasolina na sua cidade? Será que tá mais alto, meu amigo? Não, aqui tá. O Rio de Janeiro é mais caro. O Rio de Janeiro é mais caro. Aqui tá barato, graças a Deus. Barato. Caro para um caralho, mas mais barato do que os outros velhos. Rapaziada, olha o consumo do Jetta. Ah, pô, ficou claro, hein? Olha o consumo do Jetta na estrada. Olha o mostro do tanque de gasolina. O bagulho nem mexeu, viado. A gente vê que a gente tá no neutro agora. Eu acho que a primeira vez que eu vejo o Jetta fazia 19,1, né? Eu já vejo fazer 17,19, então. Mas é que é muita descida, né, mano? É a economia, a gente tá na esquerda da praia. E a gente tá, sei lá, uns... 7, 8 km de casa. Então dá pra falar que o Jetta fazia 19,1 km na estrada. Graças a Torque Wars. Se você... É verdade, eu coloquei hoje o gas pedal, lembra? Mudei o modo econômico. Foi, foi verdade. Se você quiser também, ó, vai no link da descrição aqui, ó, loja, grupo, CPS, auto, cupom do Brasil, você vai ganhar desconto. Tô abrindo, compra um aparelho chamado gas pedal. Tem modo economia, moto desempenho, tem modo de tudo. E eu tô no modo economia, agora que eu lembrei. E não é nem propaganda, né? Foi realmente. Chegamos na praia, vamos fazer o que agora? Já trouxe uma picanha maturada. Não é pobre, mas também. Aí faltou, tem linguiça, falta carvão, cerveja, Budweiser, que é o que eles querem, pão de alho e refrigerante. Demorou. Esse aqui é o Dub, vai ficar aqui dentro, ó. Foi ele, né, meu cara? Cadê ele? Ele tá lá ainda. É, ele tá lá. É, melhor a gente comprar tudo sem ele. Mas esse aqui, ó, vem com selo Dub de qualidade. Nossa, que bom. É o porta Dub. Rapaziada, se quiser comprar pneu pro seu carro, tem, viu? Mas, ó, tem pro Dub também, ó. Vou ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Caraca, esse aqui é perfil mais fino, hein? Olha, tem faixa branca no pneu, mano. É tipo aqueles calhambé aqui, ó. Tem a troca de pneu pro carro normal e pro Dub. O que a gente veio pegar no mercado? Nossa, eu gravei isso. Nossa, eu gravei isso. Aleluia, ó, aleluia, ó, Jeová. É pra eu não falar satã, filho da p***. Eu tô passando mal, velho. O melhor de tudo é que eu tô com a máscara de cabeça pra baixo, ó. Não dá pra ver aqui, mas tá meio torto. Vamos comprar agora aqui, ó, Budu Vieser. Budu Vieser, beleza. Esse aqui é o Bud. Esse aqui é o Vieser. E esse aqui é o Lightyear. Bud... Bud, SG, nossa. Olha, olha esse vectra, velho. Olha, olha esse vectra, velho. Nossa, deu pouco clifo, graças a Deus. É? Deu? Porra. Primeira vez digita no... Caralho, meu filho, ó. Tem que fazer um curso. O Barba tá me dando um curso rápido aqui de 15 minutos. Mas não é quebra-cabeça, não. Vamos, Deus quiser. Ó, é... Gata poder e um pra fazer embreagem, lá do esquerdo. Tá procurando... A embreagem. Olha esse vectra, velho. Esse daqui, se eu não me engano, é do GTA IV. NIP de... Olha a hora. Bonitinho, velho. Tem vários carros aqui no... Não é vento, né? Mais um churrasquinho assim. Mas tem carro pra caralho. Olha esse Camaro, velho. Cê é louco. Esse Camaro aqui. Ô, cê é louco. Isso aqui deixa qualquer um... Olha isso, velho. Ô, mas não tem nem... Eu quero que eu compro o título pra gravar mais aqui. Nossa, velho. Vai fazer o... Mano, deixa eu colocar aqui. Olha o interior desse carro, velho. Tem até a miniatura ali. Que da hora. Mano, isso é louco, velho. Olha o 350Z, velho. Esse aqui é o Predador, né? 350Z Predador. Tá marcado no Instagram dele aqui embaixo, rapaziada. Mano, esse Z aqui é maravilhoso, velho. Não tem... Não tem como. Esse aqui é... Olha essas rodas, velho. Isso aqui é o que? Aro 20? Nossa, é aro 22, velho. Eu acho, né? É, aro 22. Aí, tá manobrando a Jetta. Pode falar. Essas rodas aqui combinaram pra caraca com Jetta, não é? Essas BBS. São lindas demais. Sai louco. Tem mais carro ainda, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha a cor desse Subaru, mano. Que bagulho louco, velho. Já tinha visto esse Subaru em alguns vídeos, mas... Verdade. Essa cor aqui fica muito louca. E é diferente. Eu nunca vi um Subaru com esse. Sem ser esse Subaru aqui, né? Olha. Bonito pra caralho. E outro carro que eu achei diferenciado pra caramba, mano. Olha esse Vectra. Irmão, esse carro aqui é um tapa na cara. Ó. Simbolizinho da Opel, que da hora. Olha esse aerofólio. É... Ducktail, né? Eu acho que é Ducktail. Olha isso. Que coisa linda, velho. Mano, olha essa rodinha, que da hora. Eu não sei o nome dessas rodas, velho. Mas são lindas pra caralho. Vamos ver. Perzinha tá normal. Olha esse WRX aqui, velho. Esse carro aqui é muito meta, velho. Esse carro é bonito pra caramba. Esse azul, esse aerofólio. Esse carro inteiro aqui é perfeito, velho. É que eu não vou conseguir mostrar assim. Mas... Mano. E esse aqui, rapaziada? Comenta aí. Que carro é esse aqui? Eu não faço a mínima ideia de carro seja. De que carro seja. Mas... Tá bonitinho, hein, velho. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse carro também. Por isso que eu não sei qual que é. Comenta aí, se vocês souberam o nome dele. Aqui tem um AliArch. Bonitinho, velho. O cara ligou o carro aquela hora lá. Sonzinho top no carro. É isso. Bora curtir um pouquinho aqui o rolê. Qual é a chance de dar merda? Não, vai dar muita merda. Eu tô torcendo pra isso. Meu Deus, velho. Nossa. Faz assim, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá na rua. Frei com o peito pra lá. Nossa. Vai, vai, vai. Peraí. Pega aí, japa. Passar. Tá aqui, tá? Tá lá, é pra isso aqui? Tá lá, não. Nossa senhora. Não? Olha isso, velho. Nossa, parece uma criança feliz ali, ó. Ai, caraca, velho. Vai, ó. Tomou bem, eu paguei 20. Passando a mais de 5 por hora. Você passou a mais de 5 por hora. Pô, tá vendendo isso aqui? Nossa. Pô, eu gostei muito disso. Tá vendendo, velho? Quer comprar, pô. Pô, eu gostei muito disso. Acelera. Acelera. Pega é venga. Vai, 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 vai. Vai ser partida fria, hein? Faz tempo que eu não ligo ele. Nossa, então se prepara pro barulho. Tá aqui desde de manhã. Tá sinfonia. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pena que pra variar é automático, né, borboleta? Ah, é verdade, né? Fazer muitas coisas, mas já é legal. Ele dá um tranco, né? Ele corta 3.500 km parado. Só se tiver andando pra subir mais de 3.000 km. Caraca. Olha lá, olha o painel lá. Mas o dono tá vindo aí, ele bota na pista, mas eu não vejo o barulho com esse negócio. Demorou. Caraca. Põe, tem aqui a hora. Está o que ele dá no final. É que ele não tá quente. Depois que tá quente, você dá umas cuspidas de fogo. Caralho. O dono desse carro não tem só esse, né? Ele tem uma Edge com roda 28. Caraca. É fora do normal. Ele tá vindo aí pra vocês verem só. Fechou. 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 Caraca, olha o tamanho desses cabos aí. Rapaziada, se liga aqui. Olha o tamanho do escapamento. São dois ainda. Isso é louco, velho. Esse carro aqui tá bonitão. Olha a roda que ele falou. É aro 28, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui contra a luz. Olha o tamanho dessa roda, velho. Que da hora, velho. É a primeira vez que eu vejo uma Edge montada. Olha aí, tem até o... Esqueci o nome disso aqui. É Fender, né? Muito louco, ó. Caraca, que louco. Toda mexida, rapaziada. Vou mostrar aqui do outro lado. Olha aí. Caraca. O dono desse Camaro é o dono daquela Edge. É a única com aro 28 que existe. Eu gravei. Nem foi. Não, não. Mano, é gigantesca, velho. O aro 28, velho. A minha carreira acho que é 24. 24. É, combina com o dono, né? Beleza. Meu nome é Fábio. Nas redes sociais sou conhecido como Hulk Borracha. E vamos falar hoje aí sobre a Edge com as rodas 28. Fala pra gente aqui. O primeiro ponto. Essas rodas aqui. Aro 28. Foi muito difícil de achar? Essas rodas, eu acho que no Brasil deve... Eu acho que não tem 10 espalhadas aí pelo Brasil todo, cara. São muito poucas. Essas rodas aí. Começou a ideia vendo um vídeo de uma Edge rodando lá na gringa. Com as rodas 28. Eu falei, bom, se os gringos colocam, a gente coloca também, né? A gente é ruim. Aí um brother meu que mora no Paraguai. Tava com essas rodas numa F250 dele. Ele vendeu o carro, as rodas ficam paradas na casa dele. Aí fiquei enxavecando ele pra ele me vender e tal. Ele não queria vender porque ele falou que ia pôr em outro carro. Passou dois anos. Eu vendi uma outra Ford Edge que eu tinha e comprei essa. Depois de dois anos. Aí ele resolveu me vender. Aí me vendeu as rodas. Demorou... Foi na pandemia. No começo da pandemia. Então tava difícil de trazer as rodas pra cá. Nossa. Demorou uns seis meses. Ele trouxe até aqui perto, em São Paulo. Eu fui buscar as rodas e começamos o trampo aí do projeto de colocar elas junto com o Gaúcho. Aí demorou uns quatro, cinco meses até finalizar o trampo. Mas ficou chato. Ah, então se tiveram que fazer a caixa de rodas, esses negócios. Teve que fazer algumas adaptações. Na parte da frente a gente teve que mexer no amortecedor. Teve que cortar o prato do amortecedor e levantar ele dois centímetros pra poder livrar o espaço pra roda passar por baixo. E na traseira foi normal. Na traseira foi só cortar plástico mesmo e fazer as adaptações. E a adaptação da roda também, porque ela era oito furos. Era uma roda de caminhão. Caraca. Praticamente, era uma roda de F250. Aí mudou pra 514, mas ficou top, ficou show. Top. O que mais de modificação que tem no carro? Cara, de modificação tem a frente dela que foi aumentada pra acompanhar o tamanho das rodas. Tem o sistema de escapamento, tem difusor. Ele fez um escapamento similar ao escapamento que a galera usa no Nissan 350Z. Ah, que da hora. Mas algumas modificações internas, segurança que mudou, detalhe de lanterna, a parte de cima que a gente fez preto, separado do branco pérola e algumas outras coisinhas. E de exclusividade, você acha que é a única que tem no Brasil desse jeito? Cara, Ford Edge eu acho que é a única. Tenho quase certeza que sim. Já procurei no YouTube, no Google não tem outra. Só a minha mesmo. Que da hora, velho. E é diferente. Eu falei no vídeo, foi a primeira vez que eu vi uma Edge com aro 28. Uma roda tão grande, né? Nossa, é gigantesca essa roda, velho. Realmente, cara. Eu falei, imagina essa roda ali naquele Jetta. É, se arrancar os paralama e os bancos, um pedaço do outro cabe. Eu falei, imagina essa roda ali naquele Jetta. Eu falei, imagina essa roda ali naquele Jetta.